Um ex-policial levou vários tiros quando estava em um posto de combustíveis no bairro São Pedro, em Vitória. Imagens de uma câmera de vídeo-monitoramento registraram o momento do crime. O atirador chegou em uma moto, desceu como se fosse abastecer, mas foi em direção à caminhonete onde estava o ex-policial e atirou várias vezes. A caminhonete dele ficou cheia de buracos. O homem que chegou atirando subiu na moto e fugiu do local. O ex-policial saiu do carro e gritou pedindo ajuda. Ele teve ferimentos por todo o corpo. Foi socorrido por uma pessoa que passava pelo local. Foi levado para o pronto-atendimento de São Pedro e depois foi transferido para o Hospital São Lucas. A polícia esteve no local e encontrou 11 cápsulas de bala no chão do posto e outras dentro da caminhonete. O caso seguirá sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. A polícia esteve no chão do posto e proteção à Pessoa de Homicídios e Proteção à Pessoa de Homicídios e Proteção à Pessoa de Homicídios.